Ok, vamos agora falar de agricultura sustentável, mensagem da Risa Semente. Agricultura sustentável no ar, Davi. O Frederico Olívio está na região de Água Boa, na região da pecuária, para mandar mais informações e falando em pecuária, a mensagem da Risa Semente é essa, é uma nova empresa de forrageiras, sementes profissionais, que é para fazer uma revolução também na pecuária, na área da nutrição, forragens de qualidade, plantação de sementes de qualidade, não é? Como a gente faz com a soja, com o milho, com o feijão, por que não fazer com os pastos? Essa é a proposta da Risa Semente. Veja a mensagem que o Frederico deixou para vocês, em nome da Risa Semente, no ar. No oeste da Bahia, a Risa Semente deu início à colheita de sementes de capim dos seus campos de produção. Em 11 mil hectares de lavouras, suas máquinas operam com eficiência e precisão. Sementes cultivadas com tecnologia em todos os processos. De produtor para produtor. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Risa Semente. E grueso. Risa Semente. Risa Semente. E a rumfendações. Risa Semente. E aqui na Kyle McConnell, Não tem Temple. Na Kellama TV. E. Gente, eu osso fazer pessoas. Oito falação觉得ouzulexia e foco! Deso***im, é brasileiro, e� mijos de Muskats. Im染em. Obrigado.